Bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e neste domingo vamos agradecer a Deus por nos ter sustentado até aqui e por nos permitir desfrutar do teu amor e de toda a tua bondade. Vamos entregar esta semana que começa em tuas mãos, para que o Senhor dirija os nossos caminhos e nos proteja de toda a obra do mal. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe com todos os seus contatos para nos ajudar a divulgar para mais pessoas a palavra de Deus. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração que nós vamos apresentar a Deus nesta oração. E o Senhor vai honrar a sua fé. Então escreva e profetize desde já essa frase. O Senhor está no controle de tudo. Vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer desde já por nos ter sustentado até hoje. Que o Senhor abra todas as comportas do céu e derrame as suas bênçãos sobre nós, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. guia-nos pelos caminhos do bem para que os nossos olhos só enxerguem a grandeza da tua criação e o poder do teu amor. Faça, meu Deus, com que os nossos ouvidos possam ouvir somente a verdade das tuas palavras e que da nossa boca saiam somente palavras de conforto, de coragem e de otimismo para os nossos irmãos. Concede-nos, Senhor, concede-nos, Senhor, a tua luz que afasta todas as trevas que nos afastam de ti. Abra, Senhor, todas as portas que estão fechadas e libera agora todos os caminhos que estão travados. Amém. Afasta-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e de toda doença mortal. Abençoa, Senhor, cada passo e cada decisão que tomarmos. Cubra-nos com a tua mão protetora e nos permita a saúde e a disposição para buscarmos todos os dias a tua presença. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão de todos os nossos pecados e a tua ajuda para não cairmos nas tentações. traga a tua paz, Senhor, para a nossa alma e enche de amor o nosso coração. fortalece o nosso espírito, meu Deus e coloca o teu bálsamo sobre todas as nossas feridas. Cura as nossas doenças, meu Pai, e nos afasta de tudo o que não pertence a ti. Reconstrói a nossa vida, restaura o nosso lar, recupera os casamentos destruídos. Traga de volta tudo o que foi arrancado pelo inimigo e restitui tudo aquilo que foi destruído pelo mal. Renova as nossas esperanças, meu Deus. Abastece os nossos celeiros com a tua provisão. Derruma a tua fartura em nossa mesa, transborda de prosperidade a nossa casa e enche com a tua abundância a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 8, e diz assim, O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter os nossos celeiros transbordando de todas as suas bênçãos e receber a tua fartura em tudo o que plantarmos. Mostra, Senhor, que tu és um Deus de abundância e nos concede a tua prosperidade em todos os nossos projetos. Pedimos a ti, meu Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado em nossas vidas e revele todas as promessas que preparou para nós. Abençoa os nossos caminhos, ilumina todos os nossos passos, restitui tudo aquilo que o inimigo destruiu, desfaz com toda a obra do maligno, corta os laços de morte e elimina com tudo que não pertence a ti. Queima, Pai, com os trabalhos de feitiço e de bruxaria, corta todos os espinhos, tira as pedras do caminho, destrói o gigante, derruba as muralhas, afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas e extermina com toda a maldição e toda a inveja da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nesta semana as nossas vidas em tuas mãos. Toca na nossa vida, Senhor, e muda a nossa história. Usa-nos conforme o teu querer e nos faz instrumentos e nos faz instrumentos da tua grande obra aqui na terra. Somos fieis a ti, Senhor, e colocamos em teu altar os nossos sonhos e todas as nossas necessidades para que a tua misericórdia e bondade se cumpram em nós. declaramos, Pai querido, que o teu filho Jesus é o único e suficiente Senhor e salvador das nossas vidas. E por isso nós rendemos a ti todo o nosso louvor e a nossa adoração. Que esta semana, Pai, seja abençoada pelas tuas poderosas mãos e que tudo o que fizermos e tudo o que plantarmos seja abençoado por ti para toda a honra e glória do teu santo nome. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e abençoe mais pessoas compartilhando essa mensagem. E se você sente o chamado da alma para ajudar ainda mais a nossa missão, faça parte da nossa comunidade de membros e torne-se um anjo mensageiro da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.